Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo, falaremos sobre os neonazistas, direta e indiretamente envolvidos na guerra na Ucrânia. E se você se interessa pela Segunda Guerra Mundial, não perca o meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. Vídeos novos todas as semanas, cobrindo um dos mais importantes conflitos da história. Clique no link aqui na descrição e se inscreva para acompanhar todos os lançamentos. No dia 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista de Hitler iniciou a maior operação ofensiva de toda a história. Com quase 4 milhões de soldados avançando contra a União Soviética ao longo de uma frente com quase 1.500 quilômetros. Hitler, sabendo que era na Ucrânia onde estavam as maiores fábricas de Stalin e também os grandes campos agrícolas que alimentavam o gigantesco Exército Vermelho, focou as atenções no setor sul da sua ofensiva, lançando contra a Ucrânia mais de um milhão e meio de soldados. No final de 1941, apesar de Hitler não ter alcançado seus objetivos, a capital Kiev e quase toda a Ucrânia já estavam nas mãos dos nazistas. Com Hermann Godin, o chefe da Luftwaffe e o segundo homem mais forte do regime nazista, dizendo em 1942 que todos os ucranianos aptos ao trabalho escravo seriam usados pela Alemanha até a exaustão completa. Com todos os ucranianos inaptos para o trabalho escravo, dentre eles crianças e idosos, fadados a uma lenta e agonizante morte por inanição. Pela segunda vez em menos de uma década, os ucranianos foram vítimas de um regime assassino e opressor, com a primeira vez ocorrendo pelas mãos do próprio Stalin e o seu terrível Holodomor, um evento que já foi destacado neste vídeo, cujo link está aqui na descrição. Após três anos de batalhas terríveis, os soviéticos conseguiram expulsar os nazistas da Ucrânia, com Stalin iniciando já em 1944 uma limpeza em todos os estratos sociais ucranianos, com centenas de milhares tendo sido presos, mortos ou deportados, sob acusação de colaboração com o invasor nazista. Na segunda metade do século XX, apesar dos terríveis crimes cometidos pelos nazistas durante a guerra, alguns ucranianos, confrontados com o terrível tratamento recebido de Stalin, ainda encaravam os nazistas como uma espécie de libertadores, fazendo crescer em algumas regiões da Ucrânia e até mesmo da Rússia, alguns movimentos de oposição ao regime comunista, baseados em uma ideologia neonazista. Dentre esses grupos, destacou-se, no início dos anos 80, um núcleo neonazista criado à volta de duas torcidas organizadas de futebol, os ucranianos do FC Metalist Karkiv e os russos do FC Spartak Moscou, nascendo em 1982 o chamado Setor 82. Durante os anos 80 e 90, os ucranianos do Metalist Karkiv e os russos do Spartak Moscou protagonizaram autênticas batalhas campais antes e depois de jogos de futebol, ostentando frequentemente símbolos e gritos de guerra neonazistas e baseados em teorias racistas ligadas à supremacia branca. No início do século 21, a violência do Setor 82 aumentou ainda mais, com os russos do FC Spartak Moscou acusados de comprar armas no mercado clandestino, e com os ucranianos do FC Metalist Karkiv acusados de plantar bombas em torcidas rivais, com muitos membros daquele grupo se envolvendo em assassinatos e sequestros. Mas a partir de 2008 e principalmente 2009, o ramo russo do Setor 82 começou a se afastar do ramo ucraniano, com essa divisão se completando em 2013, coincidindo com o início de grandes revoltas na Ucrânia que, de acordo com Moscou, foram patrocinadas e incentivadas pelos Estados Unidos, OTAN e União Europeia. O resultado daquelas manifestações foi a queda do presidente ucraniano para russo, Viktor Yanukovych, abrindo caminho para a eleição primeiro de Petro Poroshenko em 2014, e depois de Volodymyr Zelensky em 2019, ambos pró-ocidentais. E foi a resposta à queda do presidente pró-russo Yanukovych, que em março de 2014, grupos separatistas tomaram de assalto as regiões de Donetsk e Lugansk, levando o então ministro ucraniano do interior, Arsene Avakov, a autorizar a criação de forças paramilitares em toda aquela região. E dentre os vários grupos paramilitares que responderam a esse chamado, estava a ala mais radical e violenta do grupo neonazista Setor 82. Nascendo assim, em maio de 2014, o Batalhão Azov, que cresceu rapidamente, atraindo para suas fileiras neonazistas de toda a Ucrânia. Receberam treinamento militar de instrutores geordianos com experiência de combate adquirida durante a invasão russa da Geórgia em 2008, com esse batalhão alcançando em junho de 2014, uma força de cerca de 400 membros. Em setembro de 2014, o Batalhão Azov, já com bastante experiência acumulada de combate, lançou-se contra os separatistas pró-russos em Donetsk, alcançando uma importante vitória, que resultou na reconquista de Mariupol e na expulsão dos separatistas. Como consequência dessa vitória, naquele mesmo mês, o batalhão se expandiu, convertendo-se em regimento, integrando-se na Guarda Nacional da Ucrânia, com muitos dos seus líderes e comandantes, neonazistas convictos, se afastando do regimento e entrando na vida política, levando à criação do Partido Ultranacionalista do Corpo Nacional. Apesar da saída do núcleo da liderança publicamente neonazista, o regimento Azov continuou atraindo esse tipo de gente, alcançando, em 2017, uma força estimada em 2.500 membros, com o porta-voz do regimento informando que, daquele contingente, cerca de 10% a 15% eram reconhecidos neonazistas. Em 2019, as ligações do regimento Azov a movimentos neonazistas eram tão grandes que o Partido Democrata dos Estados Unidos propôs incluí-lo na lista de grupos terroristas, algo que só não avançou pelo fato do regimento estar incluído na Guarda Nacional Ucraniana. Entre 2014 e 2020, o regimento Azov obteve grandes financiamentos públicos ucranianos, graças ao fato de ex-comandantes terem entrado para a política, com destaque para Andrei Biletsky, o primeiro comandante daquele grupo e que atuou como parlamentar até 2019 pelo Partido Ultranacionalista do Corpo Nacional. Por causa das suas origens neonazistas, o regimento Azov adotou insígnias e emblemas que remetem aos nazistas alemães dos tempos da Segunda Guerra Mundial, como por exemplo a suástica, na sua forma tradicional ou estilizada, e símbolos tradicionalmente nazistas como o sol negro. Outro símbolo que caracteriza o regimento Azov é o chamado gancho de lobo, uma espécie de letra Z inclinada e com um traço cortando-a na perpendicular. Um símbolo que, apesar de muito antigo, com as suas origens remontando aos tempos medievais, ficou marcado pelo fato de ter sido usado pela terrível divisão nazista das Reich, das Waffen-SS, que cometeram crimes terríveis durante a Segunda Guerra Mundial. E por falar em crimes, desde o início da Guerra Separatista em 2014, que o regimento Azov é acusado de crimes como torturas, sequestros e pilhagens. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, o regimento Azov, com uma força estimada em 800 membros, assumiu a defesa de Mariupol, integrando-se em um contingente ucraniano estimado no início de março, em cerca de 6 mil militares, que enfrentaram russos vindos da Crimeia e separatistas pró-russos e chechenos vindos da região separatista de Donetsk. Durante os ferozes combates em Mariupol, o regimento Azov foi acusado de violações do direito humanitário, tanto contra civis como contra prisioneiros de guerra, com casos relatados de unidades daquele regimento, dificultando ou mesmo impedindo que civis abandonassem áreas de combate, usando-os como escudo, e com algumas evidências ligando aquele regimento a execuções de soldados russos que tensionavam se render. Com a cidade de Mariupol cercada há 23 dias, e com os combates se intensificando cada vez mais, com russos, separatistas e chechenos a poucos quilômetros do centro da cidade, estima-se que o regimento Azov tenha perdido cerca da metade da sua capacidade operacional, com fontes estimando em 300 a 400 o número de membros ainda ativos. Apesar dos terríveis crimes cometidos pelos nazistas na Ucrânia durante a Segunda Guerra Mundial, matando milhões de civis em apenas 3 anos, é incompreensível como ainda há ucranianos que veneram essa ideologia macabra e autenticamente demoníaca. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho